Música Passamos, vamos a lá Música Com certeza a gente fecha isso E a gente Beleza, a gente fecha esse relatório Logo, beleza? Mentira, eu tô com ninguém, você vai falar Caramba, pode ser importante É muito pra pessoa achar que o cara tá muito bem Tipo, domingo à noite estão falando comigo Pra onde a gente vai? Cara, a gente sempre dá um rolé... Aqui é contramão, né? Então parece que ir pra esse lado não é Pra onde a gente não vai A gente pode inovar a web A web e as leis de trânsito É a primeira vez que o cara pega o carro Na contramão e explode um carro O foda do seu programa é que Você é meu amigo e eu tô no teu carro Eu queria falar tudo o que eu gostaria de falar Mas às vezes eu tenho que tomar cuidado Cara, mas isso é um grande problema De assim, qual é o primeiro? Qual o limite do humor? Não, não vou chegar a isso Eu vou embora Muito obrigado, Banguela Valeu, obrigado, Banguela Grande abraço aí todos Mas assim, rolou um vácuo aqui mesmo Não, mas tudo bem É, mas... Dá pra fazer piada com gente que morreu? Dá Dá se você souber fazer a piada Eu tenho uma teoria que é o seguinte Eu sempre falo isso em entrevistas Quando perguntam tal Essa coisa... Eu acho que cada tema tem uma nota E a sua piada tem que ser maior do que a nota Desse tema Por exemplo, se eu quiser fazer uma piada sobre carro O carro tem uma nota 3 Qualquer piada nota 5, passa Entendi Agora se eu falar sobre tipo Assassinato de crianças Porra, em realengo É um tema 9.9 Sim Se eu for fazer uma piada nota 8 Não posso fazer essa piada Entendi Se eu fizer uma piada nota... Só uma piada Nota 10 Pra entrar essa piada Então assim, aumenta-se o... Vamos dizer assim, o limite Aumenta... É uma nota de corte, né? Entendi Então você... Entendi Quer fazer piada, seja inteligente Ainda mais no stand-up Sim Porque o stand-up é o dia-a-dia Então se as coisas estão no dia-a-dia Cara, tem um humoríssimo que você já viu no Netflix Eu converso com ele, né? Fiquei brother dele no Twitter Chama-se Doug Stanhope Putz, cara Já vi esse cara? Eu comecei a ver o show dele É muito bom, cara É muito bom Fica a dica aí, você de casa Ele é um cara que faz um texto Sobre o suicídio da própria mãe Que ele ajudou a matar Cara, se você só dou essa premissa aqui Eu falo a galera, vou fazer isso O negócio já fala Ah, absurdo O limite do humor O novo Rafinha Começa a... Cara, vê o contexto, cara É maravilhoso o jeito que ele faz Todo mundo, hoje em dia, o que eu percebo Na internet principalmente, que é o meio onde eu mais circulo Tá Todo mundo é Chico Anísio pra caralho Sim, pra caralho Todo mundo manja muito de humor Não só Chico Anísio Todo mundo é Chico Anísio Todo mundo é Glória Calil Todo mundo é Drauzio Varela Todo mundo é especialista em tudo Exatamente Exatamente É, sim E eu percebo que muita gente julga o nosso humor Sim O humor que eu faço, o humor que você faz E justamente isso Fala Ah, é polêmico, quer ser o novo Rafinha Como se o Rafinha tivesse inventado a polêmica na comédia Sim, sim Mas essa é a referência que as pessoas acabam tendo Sim, é risículo isso Então, qual... Eu queria que você recomendasse três comediantes Que as pessoas pudessem procurar, ver Pra que melhorassem o julgamento de vocês sobre comédia Tá Um deles é o Douglas Tenhope Pra ver esse especial que ele fez Que eu acho foda Puta, o cara é estranho Outro cara que eu acho que eu citaria Chris Rock, cara É um cara que fala de racismo Que é um tema muito polêmico Que no Brasil é muito problema E o cara fala de uma maneira que você fala Meu Deus, ele é muito inteligente falando O Chris Rock fala um negócio que eu acho muito mais legal Que ele fala como é difícil ser preto nos Estados Unidos E onde ele mora Mora ele Mora tipo Um jogador de basquete da NBA Que é um negão Mora o Denzel Washington E um dentista branco Ele fala, quer dizer Pra você morar naquele lugar Caiu aqui Pra você ser Pra você morar naquele lugar Sendo negro Você tem que ser o melhor daquilo Você tem que ser o cara do basquete O cara top O Michael Jackson da vida Puta, basta ser um dentista Tipo assim Aí ele fala assim Do you know what a black dentist would have to do To move into my neighborhood? He'd have to invent tea É uma puta crítica É uma puta piada É muito inteligente É muito legal Mas assim Aquela coisa Será que eu falando isso Como branco classe média tal Daria certo? Essas coisas que as coisas estão acontecendo Óbvio que eu vou falar o maior de todos Na minha opinião Que é Banguel Mentira Que é o Louis Louis CK Pra mim é o maior de todos Pra mim a gente tá vivendo hoje A era do maior comediante de todos os tempos É a minha opinião De stand-up Am I isso Tipo assim Tipo assim faces. It looked like we're all in the witness protection program. Like the kids can't see their parents. And everybody's watching a shitty movie of something that's happening 10 feet. Like, look at your fucking kid. The resolution on the kid is unbelievable. If you just look, it's totally HD. Todo mundo acha que começa um stand-up no Brasil com a referência meio Saifel, Didi. Sim. Até porque popularizou no Brasil. A gente faz um texto aqui meio sobre nada, né? Sobre o dia-a-dia, sobre o comum do dia-a-dia. Sobre carro, trânsito, guardanapo. Eu comecei fazendo sobre isso. Aí eu conheci o Lui, cara. O Lui é um cara que faz sobre histórias, sobre coisas politicamente incorretas. Mas aí que tá. Existe uma maneira de fazer o politicamente incorreto. Até as minas aqui pedindo carona. Aliás, à noite é um bom lugar pra gente pegar as minas. Mentira. Eu vou dar carona pras minas. Dá carona pras minas só pra ter um papo novo aqui. É. Aí o que que acontece? A gente podia fazer isso. Mas enfim. É... O cara... É o seguinte. Maurício Meirelles do CQC. Conhece? Ele mora onde? Obrigado. Ele mora no CQC. Eu te conheço, mano. Que bacana. Obrigado. A gente tá gravando uma entrevista aqui agora. Tá. Vocês querem entrar aqui, a gente dá uma volta, fala qualquer merda e eu deixo vocês aqui de volta? Por favor. Sabe o que eu tô me sentindo? Eu tô me sentindo naqueles porno do sexo na van. Tá ligado? Deixa eu encostar mais aqui, ó. Deixa eu encostar mais aqui um pouquinho. Mike em Brasil. Aí, entra esse aí. E vou ter que botar mais luz pra essa aqui. Tá. Ju, cuidado. Eu tô gravando uma entrevista, a gente viu vocês. Vai aí, Ju. Vou esperar a Duda. Ju, avisa. Antes disso, só pra eu não me fuder no YouTube, eu posso usar a imagem de vocês aqui nesse vídeo? Pode. Pode. Eu libero pra vocês. Você também libera? Não, não. Vamos dar a imagem. Não, eu autorizo. Não é libero, eu autorizo. Eu autorizo. Tá bom, beleza. Vocês estavam bebendo e usando drogas? Não, drogas não. Por que não? Tá sendo gravado isso. Por que não? A gente veio... Você anda casper libero? Ah, casper libero. Então desce, então desce. Sério, isso aqui é só Mackenzie. Não. Ah, Mackenzie são narizes, Mackenzie. Eu fiz casper libero também. Então pronto, nada de Mackenzie, ó. Vocês estão muito loucas, né? Não, não. Vocês estão bebendo, né? Só pra entender, tipo, vocês saem na noite, assim, ah, vamos procurar alguém muito louca. Pega umas mina. Não, é isso. A gente tá gravando agora pro Brazzers, é um site pornô. Não, com seu nariz. Você tá louca. Brasileirinha. Meu namorado terminar comigo. Pai, é profissional. Todo mundo aqui é profissional. A gente usa camisinha, usa higiene. Não, tem essa. Meu pai vai ver pornô, vai ver a filha dele, ele vai pensar. Manda um beijo pro seu pai, ele tá te vendo com a Brasília aberta. Você acha que seu pai acha que você não transa? Não, lógico que ele sabe, porque eu falo, mas... Você fala? Não. Você fala, pai, transei. Não, pai, desculpa. Seu pai não queria saber. Pai, transei. Pô, tô lendo o jornal, filha. Eu chego e tipo, filha, e aí, quantos hoje? Eu tipo, nenhum. Ele, como assim nenhum? Cara, seu pai é muito cabeça aberta. Demais. Seu pai é micareteiro. É micareteiro. Ela tá na posse. Gastronomia? E você se formou em quê? Nutrição. Nossa, é muita maconheira. Porque o cara que faz gastronomia pra mim é maconheiro. Vou falar por quê. O cara que olha e fala, mano, o caule da árvore com requeijão fica bom. Era larica pura? Claro. Pra ele descobrir que orégano no doce fica bom? Era muito uma larica. É verdade ou não é? Fala a verdade. Ela concordou. É óbvio. Ele vai cozinhando a merdinha dele enquanto vai comendo Doritos. Por isso que ele nunca tá com fome pra comer a porção pequena. Pra comer a porção pequena. Pode crer, pode crer. Por isso que ele faz pouca porção. Os caras põem arroz com queijo e falam, é risoto. Não, é arroz com queijo. Exato. Ah, claro. Ah, não. Molda, pra deixar mais chique. É chique. É risoto. Errou é risoto. Errei o arroz da risoto. Essa é a definição. É isso, é isso. O que aconteceu? Não sei. Ela tá bêbada. Não vai vomitar no meu carro não, hein? Não, porque eu não tô bêbada. Ela falou pra mim, eu vou gorfar aqui agora. É mentira. Conheci demais ela gorfar aqui. Não, cara. Vomita pra fora. Cara, aí meu pai e minha mãe vão ver. Esse cara dando like. Vomita mais. Exatamente. É não vomite com o motorista. Novo canal começando agora. Não gorfe com o motorista. Não gorfe com o motorista. Você vai editar muito isso daqui, né? Vai, por favor. É tipo... A gente vai botar só o que constrange. É essa a ideia. Você não tem raça nenhuma. Claro, claro. A cota no curso de comunicação não é pra negros, é pra gays. Toda sala tem que ter um. Não, não. Acho muito mais gays do que negros. Isso é gay? Não. Só negra. Negra e gay seria demais, entendeu? Não. É muita coisa pra uma pessoa só. Não, tem negro gay pra caramba. Tem, por exemplo. Não, não tem pra caramba. Claro que tem. Tiaguinho do Exalta. Vocês já participaram de uma churuba? O que é churuba? Ela só riu. Ela só riu. Ela só riu. Ela só riu. Você está vendo isso. Que churuba. Ela participou muito. Ela tá rindo até agora. Tipo, ah, bons momentos. Ela risada dela. Ah, é a Fratite na Augusta. Outro acidente. Ou eu mesmo. É o de vocês. É o nosso, é o nosso acidente. A gente já deu a volta. Gente, a gente já está com o nosso grosso amigo. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Tá certo? Pode ser que tem lanche ali. Obrigado por ter participado do programa. Que bom. Que surreal foi isso. A gente pegou duas meninas. Não ajudou. Nada. E humilhou as meninas. Foi tipo, foi o pior domingo. É só isso. É só isso. Como é que foi seu domingo? Minha filha. Então, a gente bateu o carro. Veio dois gordos. Humilhou a gente. Depois botou a gente de volta. Eu fiquei até as três da manhã. Fazendo B.O. Exatamente. Isso nunca aconteceu no Fale com motorista? De pegar pessoas a ESMO na rua? Nunca aconteceu de eu filmar a noite e pegar pessoas a ESMO. Cara, esse programa agora vai dar... Por favor, mais de 20 mil joinhas. Bem, agora... Vamos lá. Eu tenho que voltar a entrevista. Eu não lembro a linha. Eu tinha pensado uma linha de perguntas. Acho que foi bom essa polêmica toda com o stand-up. Porque eu acho que meio que separa o joio do trigo. Do tipo... O cara que é oportunista, ele não quer mais se atrelar a marca. E quem não é? Tipo, o que você vê. O Porchat, que é bom pra caramba. Léo Lins, Murilo Couto, Manso. A galera que vive disso mesmo. Você que tá vivendo também. Participa da cena e o caramba. Sim, mas você participa da cena pra caramba, pô. Você tá com a gente desde o começo. Diogo, Murilo Gunn. A gente que meio que tá junto nessa parada há muito tempo. A gente continua forte, cara. Sim. Entendeu? Isso que eu acho legal. Só fortalece. Quem fica, fica muito forte. Quem fica, fica muito forte. Me irrita muito esses caras da... Esses caras, esses cargadores de regra da militância, os... Os formadores de opinião da... Da regulamentadores. E nunca é quem faz, né? E nunca é quem faz. Quem faz stand-up nunca é o cara que tá criticando stand-up. A coisa que mais me irrita não é nem o cara não gostar. Porque o cara não gostar, pra mim, é o direito dele. Ele pode odiar. Agora assim, você não deve fazer piada com esse tema. Que porra de cartilha esse cara pegou que eu não posso fazer piada sobre esse tema. Quem que é a referência desse cara, né? Quem que é referência? Por que que eu não posso? Eu acho assim, democraticamente, eu posso falar o que eu quiser. As consequências estão aí. Exato. Tem coisas que a lei me permite falar, tem coisas que a minha lei não permite eu falar. Mas eu vou falar. A consequência é minha. Você nunca pode falar, você não pode fazer isso. É. Eu também me irrito muito com um comediante que fica bravo do tipo, ah, nos Estados Unidos você faz piada de negro e negro ri. Aqui, porra, mas nos Estados Unidos é outra cultura. Nos Estados Unidos... O negro já foi preso por causa de piada lá, cara. Exatamente. O Chris Rock só pode ser o Chris Rock porque antes ele teve um cara chamado... Tio Lenny Bruce. Teve o Lenny Bruce, mas tinha um negro chamado Richard Pryor. Richard Pryor. Tio Bill Cosby. Richard Pryor era o polêmico, né? O Pryor, ele era um cara que ele se relacionava com prostitutas, ele bebia pra caralho. Mas o que o Chris Pryor fez? Ele subia no palco. Ele abriu a linha. Ele subia no palco e falava pra caralho porque ele tinha uma vida muito fora do padrão. Lá atrás, um cara chamado Richard Pryor empurrou a linha do limite. Se ferrou pra caramba. Se ferrou. Mas ele abriu o limite pro Chris Rock fazer o humor que ele faz hoje. Exatamente. Aqui no Brasil, a gente tá querendo fazer o humor do Chris Rock, sendo que ainda não abriram esse limite pra fazer. É, sem que ninguém empurrou. A gente tá tentando empurrar a linha, galera. É, entendeu? A gente tá tentando empurrar a linha pra talvez daqui a 20 anos ter o humor dos Estados Unidos hoje, daqui a 20 anos no Brasil. Exatamente. Todo comediante fala isso e é verdade. Eu me sinto muito medíocre, cara. Porque a gente tem muita referência. É. E a gente vê as nossas referências e fala, nossa, como eu sou um... Nossa, tem a galera que fala, nossa, adoro, seu show é foda, você é maravilhoso. A gente nunca tá satisfeito. Eu falo, nossa, mas que bosta, cara. Eu tô escrevendo coisas... Eu queria muito ser o George Carlin. Sim. Eu queria muito pegar uma ideia e conseguir... Sim. É o meu? Não, é o meu. É o seu? Tá. Só um pouquinho, cara. Tá. Para aqui um pouquinho. Oi. Põe o Chris e fala, mano. O que que é? Tá. Então eu tô indo pra casa já. Tô só gravando com o Maurício Meirelles. Tá bem? Tá bom. Tá bom. Já tô chegando daqui a pouquinho, tá? Tá. Tô ficando tranquilo. Tá bom. Beijo. É a mina lá? É, aquela mina. Nossa. Tô causando problemas. Deu tudo certo? Deu, deu. Figueira aqui. Eu tava falando? É... Quanto deu? A maquininha vem aqui ou tem que ir lá? Eu vou lá. Vai lá. Eu já continuo esse papo. Voltamos depois no intervalo. Vamos lá. Deixa eu mostrar um pouco do meu saco também. Só pro Banguela na hora de editar ver. Já que não vai entrar mesmo. Tem uma surpresa aí. Tem uma surpresa aí. Ah, não, cara. Tem uma surpresa aí pra você. Sério. Eu vejo na edição. Droga. Eu sabia que você ia editar. Droga. Mas tem alguma parada que você queria fazer ainda que tá... Cara, eu vou contar em primeira mão o meu próximo projeto. Qual é? Acho que eu já te contei. Não sei. Mas eu vou contar pra todos aqui em primeira mão. Eu estou filmando um filme pornô. Você me falou isso, cara. É, você me falou. Mas você tá como produtor e roteirista, né? Eu tô sendo produtor, roteirista e diretor de um filme pornô da Brasileirinhas. Eu tô escrevendo. Escrevendo, cara. Escrevendo. Eu quero mudar o pornô nacional. É, você é a nova... É verdade. A Fátima Toledo do pornô. Não, não é a Fátima Toledo. A que se matou a... A... Esqueci o nome. Nossa Senhora. Por onde anda... Porra, a mulher da televisão falou um abraço pra Leila Lopes. Leila Lopes. A gente tava falando na americana lá. Não, não. Leila Lopes não. Porque a Leila Lopes quando ela fez o filme, ela falou, não, meu filme tem história. Sim, mas é isso. Eu queria que se houvesse uma cena de sexo, se houvesse uma cena de amor. Tem cenas boas, assim, de dramaturgia mesmo. Até porque eu sou uma atriz, então eu me apaixono mesmo pelo que eu faço, né? Eu sou... Eu sou... Você é a Leila Lopes. Eu sou a Leila Lopes, mas assim, deixa a calma. Eu não tô atuando no filme, não sou a... Mas você aparece, né? Tem umas cenas que eu apareço. Eu escrevi. Eu resolvi mudar. Qual que é a premissa? Tá todo mundo revolucionando o cinema aí nacional, né? Sim. Tá o Mazeu, tá o Porchat, tá a Tata Werneck, a Calabresa, a Diné. Como eu não sou chamado pra fazer filme e revolucionar o cinema convencional, vou revolucionar o cinema que eu posso. Tá certo. Que é o pornô. Tá certo. Eu não acredito em algumas premissas. Eu não acredito que a mulher sente tesão com o cara que tá lá limpando a piscina. Tem cenas com sustentabilidade, tem cenas que tem ensinamentos, tem cenas que eu tô... E os atores são bons atuando? São os atores pornô, velho. Eu sei, mas eles são bons atuando? A gente tira do ator, né, velho? Mas eles tão mandando bem ou você acha que tão carastrão pra caramba? Não, tão mandando bem. Vai ser lançado o DVD pornô pela Brasileirinhas. Esse DVD vai ser lançado. A gente já terminou de gravar as cenas. Legal. A gente tá gravando só o making of, né? Porque assim, eu quero lançar em breve o bastidor disso tudo. Porque só eu conversando com os atores falando, ó, eu exijo mais amor na cena. Você só tá transando, eu quero amor, né? Eu preciso de amor, eu vou conversando com as pessoas, tem todo um roteiro e tal. E rolou e foi muito engraçado. E o Kid Bengala, ele participa disso porque ele é meu supervisor. Ele é totalmente cara do contra do que eu tô fazendo, mas ele é o cara que me dá as riques. E é muito engraçado o Kid Bengala, cara. Ele é um cara que virou meu brother. Ele é muito engraçado. Ele é um cara que você tá dando as ideias pra assim, Kid, eu queria uma coisa mais... Sabe, Stanislavis, que aqui no pornô ele, eu quero ver, rola na buceta. Ele é meio pedreirão, né? Ele é muito pedreiro. Vai ter a cena de sexo convencional. Explícito. Mas o roteiro é meu, eu escrevi o roteiro do filme pornô. Legal, cara, sensacional. Mas pra gente encerrar, deixa os teus contatos. Onde as pessoas te encontram? No web? 9176. O cara no telefone. Na web. As pessoas me encontram no meu site, www.mauriciomeirelles.com.br. Esse é o meu site. Meu Facebook, cara. Eu queria dar uma bombada na minha fanpage. Eu descobri recentemente que eu tenho uma fanpage. É, assim, eu sempre caguei pra ela. Depois que eu comecei a escrever, deu uma bombada. Hoje eu tô com 150 mil likes, por aí. Mas eu falo, nossa, eu perdi muito tempo aqui à esquerda. Eu perdi muito tempo porque, sei lá, podia estar com mais se eu desse atenção. Entendi. Então é Maurício... Mas você também não tem tanto tempo, né? É, mas agora eu vou ter. Maurício.meirelles.oficial. Twitter, Maumeirelles. Eu acho que é onde muita gente me conhece já. 2Ls também. E, vou falar um negócio, vou dar um abraço. Meu amigo Banguela. Eu vou falar uma coisa de verdade. Tem poucas pessoas que ajudam nesse mercado. E esse mercado só funciona quando um ajuda o outro, porque um passa pra outra informação. Eu sou muito grato ao Jacaré Banguela, ao Marcos Castros. São dois, né? Castros. É Castros Brother. E o Zé Graça, assim, são os três caras. Os primitivos também, que eu não posso falar também, que me ajudou bastante. E o Fornecil Guys, né? Fornecil Guys. Banguela, obrigado, meu velho. Foi do caralho mesmo. Eu gostei mesmo. Eu queria um dia sair com você sem a câmera pra eu fazer um negócio. Pra falar mais? Não, pra fazer um negócio que eu pensei. Tá bom, vamos combinar isso. Vai lá e pega a... A garota do acidente. A garota da suruba da nutrição. Da nutrição. Valeu, velho. Obrigado mesmo. Valeu, Mau. Tchau, tchau. Tchau.